Tutorial de como fazer um estudo para gravar e tirar foto Vai ficar desse jeito aí, ó Depois vocês vão pegar uma coberta E vai colocar em cima da porta do guarda-roupa Igual tá dando pra vocês verem aí, ó Meu guarda-roupa é pequeno, então meu estudo pra me gravar e tirar foto ficou pequeno, né? Ó Como tá dando vocês, ele tá ficando desse jeito aí, ó Já coloquei em duas portas, agora eu vou colocar nas outras duas Olha Só falta uma agora, ó Tá vendo? Depois de já ter ficado desse jeito Vocês vão pegar peso e vai colocar embaixo da coberta Entendeu? Vai colocar embaixo, ó E se ficar meio torto, igual ficou aí na lateral do guarda-roupa Se tiver gaveta, vocês podem colocar até dentro da gaveta também, tá? Depois de já ter colocado um dos pezinhos Aí coloquei na gaveta porque tava torto na lateral Ó Agora eu vou colocar o outro, ó O outro pezinho Esse aí é peso de exercícios que eu coloquei, ó Como dá pra vocês ver aí, ó Na lateral esquerda do guarda-roupa Depois eu vou pegar Uma almofada Pra servir de enfeite Vou colocar ali na lateral direita do guarda-roupa Um ratinho Pode ser qualquer um ursinho, tá? É vocês que sabem Se vocês quiserem, pode colocar um rato Pode colocar um peixinho de pelúcia Um tubarãozinho Agora eu peguei um tamborzinho aí, ó Que eu ganhei há muito tempo Peguei uma toalha Do Homem-Aranha Coloquei lá no cantinho, ó Na lateral esquerda do guarda-roupa Depois de eu já ter feito isso Ficou assim, ó Vou mostrar pra vocês aí agora Ah não, ainda faltou um livrinho Que eu quis colocar agora, ó E uma caixinha de som Pra ficar mais bonitinho Porque senão ia ficar muito sem graça Ó, coloquei lá em cima daquele tamborzinho Agora sim eu vou mostrar Gente, o resultado foi esse Ali o tamborzinho O travesseiro Me acomodou aí do lado, ó Esse foi o resultado